Olá meninas, a aulinha de hoje é do PJ Masks, o menino gato. Espero que vocês gostem, curta, compartilhe o vídeo para ajudar o canal e bora lá aprender. Beijos! Bom, meninas, vamos forrar os cubos dos nossos personagens. Eu vou ver direitinho o nome de cada um, tá? Por enquanto eu vou só forrar os cubinhos. Vou mostrar para vocês a maneira que eu faço meus cubos. Eu faço com caixinha acrílica, tá? Acho mais prático, acho mais limpo. Não tenho paciência com isopor. Então, tiramos todo o excesso. Não passa cola também, tá? E muitos esperavam o seu guerreiro que fosse libertado do inferno de uma. De quatro centímetros, era de nove... Acho bem o excesso. Onde vocês veem que tem acesso, vocês vão te chamar. Tronca tesouro. Pessoal. Pessoal. No tempo de Jesus, os romanos dominavam o território barocinho ou o bastão de sangue. Qual foi realmente a reação de Jesus diante da opressão romana? Eles foram seus mestres ou mentores? Antes de Jesus se tornasse a vida espiritual, outro homem mobilizava o individual. Era conhecido pelos seus batismos no Rio de Janeiro. Uma caneta, a bundinha de uma caneta, né? Faço toda a decoração. Gente, os cachorros estão aqui atacados, correndo pela casa. Pode fazer também com isopor. Mas eu já me acostumei a fazer com a caixa acrílica, acho prático. Mas vocês fazem um pulo da maneira que vocês acharem melhor, tá? Deixando bem retinho embaixo. E agora vamos para cima, a mesma coisa. Jesus se tornaria livre a seu movimento cada vez mais multitudinário. Jesus sofreu uma prática também, a gente percebeu aquela época. Pronto, meninas, ó. Reservamos para secar, tá? E eu vou fazer os outros cobrinhos e volto. Então, meninas, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho a televisão. Agora nós vamos usar 27 gramas para o corpinho dos nossos personagens, tá? Eu vou pegar depois os nomes direitinho, porque eu sou péssima de guardar. Você que tem um larga-tixo. Tem a corujita, eu acho. Acho que é isso. Corujita. Bom, fazemos um rolinho. Nós vamos cortar esse rolinho no meio. Mais certinho que a gente puder, né? Minha unha está um pouquinho grande, estou precisando cortar. Está um desastre, porque eu fico machucando a peça. Mais... A gente vai arredondar aqui, ó. Um lado e outro. Vamos avançar aqui embaixo. Tirando as marcações e arredondando. Aqui embaixo, nós vamos tirar o pezinho, ó. Puxando os pezinhos para frente. Puxando os pezinhos. Puxando os pezinhos. A massa está bem molinha. Fechamos de novo a perninha, né? Para não ficar aquela perna reganhada. Aqui em cima, nós vamos tirar já o pescocinho também. E aí? E aí? Antes da gente reservar pra secar, eu já coloco um palitinho no pezinho, tá? Depois a gente coloca em cima, não tem necessidade de colocar agora. Se a massa estiver muito molinha, vocês não precisam colocar agora não, tá? Vocês deixam pra colocar quando secar um pouquinho, tá? E vamos reservar assim pra secar, tá? Depois a gente encaixa aqui o palitinho. Vou preparar todos os corpinhos, que é o vermelhinho, o verde. Todos eles é da mesma forma, sendo que alguns vestido com um roupinha por cima, tá bom? E voltamos. Bom, meninas, pra cabecinha. Nós vamos usar o molde da Anja, o molde. Nós vamos fazer bem gordinho atrás. Ó. Deixando altinho. Vamos tirar a marcação. Eu tiro com o dedo, né? Vamos fazer a boquinha. E vamos reservar pra secar desse jeito, enquanto eu tiro as outras, pra depois a gente encatar as cabecinhas direitinho. Olá, meninas. Quero mostrar pra vocês como fica. Sequinho, tá vendo? Ele também fica bonitinho. Mas eu gosto daquele pezinho gordinho. E como esse modelo, ele me dificulta... Eu tenho dificuldade pra fazer o pezinho gordo. Então, esse pezinho gordo eu faço depois. Com 1,5 gramas de massa. Então, faço uma junção da massinha. E aí Ai, meu Deus. Um gato lá é... Me ama. Aí, fora. Tomara que as cachorras não comecem a latir. Essa é a minha maneira, tá, gente? Que eu achei, assim, prática pra mim. Pra fazer esse corpo inteirinho com o pé bem redondinho. Se fosse separado, as perninha, era mais fácil de fazer esse pé. Mas eu tenho um pouco de dificuldade pra fazer esse corpo, assim, com esse pé. Então... Molhamos um pouquinho agora. Pra tirar de marquinha, né? Não. Tchau. Então... Agora fica aquele pezinho gordinho, bonitinho, que eu gosto, tá? Só alise bem, vamos ficar marca. Deixa secar um pouquinho antes de colar, tá? E vamos fazer as máscaras. Meninas, vamos colocar agora a máscara do menino gato. O quinto com o cortador do menor para o maior, tá? E vamos posicionar. Dê uma largadinha, posiciono primeiramente na direção do olhinho e desço, ó. Com a massa meia grossinha, ó. E agora sim, eu vou descendo suavemente. Essa massa tá bem fresquinha. Eu não vou cortá-la agora aqui, não. Vou cortá-la mais embaixo. Vou descer ela. Outra, essa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a orelhinha dele. Duas bolinhas do mesmo tamanho, sem medidas. Vamos fazer isso. Vamos fazer a orelhinha dele. Vamos fazer a orelhinha. E vamos colocar o olhinho. 410 pp. Eu tô usando o olhinho da Moana, tá? Vamos ficar neles. Vamos. 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 Gente, tá muito resfriada. Vamos. Também deixamos secar, pra vir com a pintura, tá? Vamos colocar o bracinho. Deixa eu ver se tem 4 gramas aqui. Um, pra vir com a pintura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL